Boa tarde, sou o Fernando Guerreiro, da Pet Love. Alguém aqui conhece Pet Love? Já compraram? Só comprar é bom. Bom, a gente é um pet shop online, vendemos produto para o mercado pet, principalmente, boa parte do nosso negócio é ração, mas todos os outros produtos para esse mercado. E é um mercado bem específico aí. E acho que o principal que a gente vai contar um pouco aqui é como você entende mercados específicos no online e como você pensa quais são as variações que você precisa para cada mercado. Acho que tudo isso que a gente trabalhou para criar assinatura e algumas outras coisas que a gente vai mostrar aqui é para mostrar que todo mundo vem para esse tipo de evento para ver o que eu vou fazer igual aos outros. E, na verdade, o que a gente está propondo aqui é justamente você precisa pensar o que faz sentido para o seu mercado e o que você precisa fazer diferente dos outros para dar uma experiência melhor para o seu cliente para comprar o seu produto dentro do seu mercado. Então, foi mais ou menos isso desde que a gente começou a trabalhar com a ExtraBall. A gente discutiu bastante isso, quais são os pontos importantes, como a gente quer se diferenciar e, principalmente, que a gente quer se diferenciar. A gente não quer ser igual aos outros, a gente quer ser diferente, ter uma experiência muito melhor do que os outros. Então, dentro disso apareceu a história de assinatura de ração. Não sei como você quer passar... Acho que vale a pena contar como que virou o PetLobby. Ah, tá. Até pouco tempo, até meio do ano passado, a empresa se chamava Pet Supermarket, fundada pelo Dr. Marcio, que está aqui na plateia, há 12 anos atrás. E, ao longo de 12 anos, a empresa veio evoluindo, crescendo, tudo. E a gente chegou em um ponto em que a gente falou, vamos ser justos e falar que Pet Supermarket não é um bom nome. Vamos tomar coragem agora e trocar de uma vez. E daí a gente fez um trabalho de marca, de percepção e montamos toda essa história do amor ao pet, de cuidar do seu pet de uma forma inteligente. E fizemos todo o rebranding do site para passar a chamar Pet Love. E foi quando a gente começou uma série de mudanças na usabilidade do site. E tanto em features do site, quanto usabilidade em produtos e serviços diferentes para refletir isso e refletir essa visão do mercado específico. Vamos lá? Eu acho que a primeira coisa que é legal mostrar de Pet Love, quando a gente começou a criar todo esse conceito novo, foi como diferenciar as áreas e como tratá-las com o mesmo carinho que o dono de um cachorro, o pai de um cachorro, como ele é chamado, gosta e gostaria de ver o seu cachorro sendo tratado. Então, a gente criou áreas diferentes para cada uma das partes. Parece uma coisa simples de se falar, mas que faz toda a diferença. Porque a gente pode começar a brincar com essa parte aqui. Então, muitas vezes a gente fala que isso aqui não é aleatório. São testes da B feitos a todo momento. Qual o cachorrinho que está aqui ou qual o produto que está aqui que faz com que as pessoas cliquem mais no botão adicionar no carrinho ou ir para frente. E se você ver, quando a gente vai para a parte de pássaros, já muda totalmente a cor, já tem toda uma chamada diferente. Novamente, tudo rodando o teste a B para ver o que funciona melhor. A mesma coisa vai aqui, nesse menu. Pode ver que ele não está em ordem alfabética. Normalmente, você colocaria em ordem alfabética e o cara teria de procurar qual que é a coisa que ele mais compra. Então, a gente de cara acertou, né? O que compra mais? Caiolas, acessórios e tal e tudo mais. A mesma coisa, se você volta na parte de cachorro, já começa com rações, ossinhos, petiscos, higiene, limpeza e tudo mais. Quer falar alguma coisa disso aí, Nando? É, acho que voltando para tudo que a gente falou de teste a B e entender o que funciona para o seu mercado, acho que essa página está na versão 48 ou 49, dentro de um ano de trabalho que a gente lançou o site novo com a nova marca. Então, acho que é bem isso. É aprender em cima de teste o que funciona e ir melhorando. Quais são os produtos que precisam estar na primeira fileira? São os produtos mais baratos? São os mais vendidos? São os que geram mais conversão? Como? E assim por diante. Depois, quando a gente dá uma descida aqui, uma das coisas que a gente se preocupou foi a parte da barra de rolagem, de procura continuar aparecendo a todo momento. Então, é meio óbvio, mas nem todo mundo faz e ajuda muito. Outra, se você está na parte de cachorros aqui que a gente fez, foi uns filtros um pouco mais inteligentes. Se conhecer do dono de cachorro como ele é, ele muitas vezes quer pegar a ração de acordo com o cachorro dele. Você pode pegar um ambiente indoor ou um ambiente externo, mas tem aquele cara que vai que não. Eu quero a ração do golden, quero a ração do labrador. De cara tem aqui os filtros que podem pegar isso ou ele pode selecionar isso junto com a idade do cachorro. Então, isso facilitou muito na hora que ele tem de procurar nesse mundo de rações aqui, qual que realmente é a que ele quer. Acho que aqui contando um pouco é essa história. Todo mundo pega os filtros padrões da loja e coloca como, ah, vou filtrar por preço, vou filtrar por marca e vou filtrar por categoria. E, por exemplo, para a gente, o primeiro filtro que a pessoa fala é, eu tenho um boxer. Como que eu acho os produtos para boxer? Não quero saber se o produto é mais caro ou é mais barato. Então, cada mercado tem uma lógica diferente de busca e precisa entrar para entender o comportamento do seu cliente. Continuando, a gente estava aqui na frente e o pessoal falou se vale a pena ou não abrir os comentários do Facebook. A gente discutiu durante um tempo, né, o Dr. Marcio participou muito das discussões, né, junto com o guerreiro e a gente, ok, vamos colocar ou não vamos colocar? Quando você coloca, você sabe dos riscos que você vai encontrar. Provavelmente, quando acontece algo de errado, a pessoa vai e vai falar mal mesmo. E a gente passou isso no momento que a gente foi criar a fanpage do Pet Love. A gente pensou, cara, se acontecer algo de errado, vamos comentar, vamos responder, vamos ser humano e vamos falar, cara, aconteceu realmente algo de errado. Mas o que é legal é que quando você vê uma ração como essa, você começa a ver comentários legais como o da Gisele que fala, minha pinte, eu adoro essa ração. E de quebra, meu gato gostou muito também. Parece que o paladar dessa ração é bem agradável para os bichos. E se você continua, você vê a Dona Cássia que falou, minha malteza usa essa ração desde que nasceu. Hoje ela tem oito anos. Acabei de comprar uma pinte que também está comprando a mesma ração. Melhor do que a descrição que tem do produto é a Dona Cássia falando dessa ração. Podia ser negativo? Podia. Mas podia chegar alguém e realmente falar não. Funcionou e tudo mais. A gente estava só um contraponto aqui que a gente estava falando agora antes de entrar. E o comentário do Facebook e tudo, e é engraçado, como tem que ser melhoria contínua. A gente pôs, funciona bem o comentário do Facebook, mas hoje a gente olha para trás e fala, pô, mas o comentário do Facebook não é indexado para SEO. Vale a pena? Não vale? E assim por diante. Tem todo um teste de você saber se aparecer os comentários no Facebook vão gerar mais tráfego para você ou se você tem um conteúdo mais relevante para acabar gerando um resultado ainda melhor para você dentro da página. Esse é o tipo de coisa que precisa acreditar um pouco. Teste AB funciona para um monte de coisa, mas para isso não. Hoje a gente está mantendo o que tem dado bom resultado para a gente que é os comentários do Facebook, mas estamos tentando aos poucos passar para aquela outra abinha que é a avaliação de produto que aparece na própria página para os crowds de SEO que também deve fazer uma boa diferença. Aqui a gente vai falar um pouco das mudanças que teve na home desde o começo. Essa home também deve estar na versão 48, 49, já mudou um monte de cachorro aqui, já foi um monte de gato diferente. Mas uma coisa que a gente, logo de cara a gente conversou, uma coisa que eu particularmente gosto muito, é se você puder fazer toda a ação dentro da mesma página sem sair dela. Então a gente começou a usar a opção, essa opção aqui do adicionar o carrinho. Por quê? Como eu sou dono de dois cachorros, eu sei que normalmente a ração que eu vou comprar é sempre a mesma. Não vai mudar até eles completarem uma determinada data ou eles começarem a ter algum tipo de problema. Então eu já sabia que a minha compra era sempre a mesma. Então eu não precisava passar pela página de descrição de produto. Então o que a gente fez foi, quando ele adicionar o carrinho, ele abria esse Lightbox de cara, sem precisar ir para a página do produto. Quer falar alguma coisa disso aí? Não, eu continuo falando, tá bom. A vantagem disso é que, eu já sei qual é esse produto, eu não preciso ler a descrição dele, não preciso ler nada. Mas eu rapidamente chego aqui, olho a quantidade que eu quero, seleciono a quantidade que eu quero, vou, selecionei, tá aqui ó, produto foi adicionado ao carrinho. Se eu clicar em concluir compra, automaticamente eu já vou para o carrinho. Não passei pela página do produto, não precisei ler tudo aquilo. Isso aumentou e muito tanto conversão, tanto que a gente mantém até hoje. Mas facilitou muito para o usuário que já ia e comprava sempre a mesma ração. Acho que mais do que aumento de conversão, é aumento de itens ao carrinho. Quando a pessoa já está no carrinho, ela já quer fechar a compra rápido. Assim, você dá mais tempo para navegar dentro do site e acaba aumentando o ticket, que acho que é um desejo de todo mundo aí no e-commerce e faz bastante sentido. E é lógico que a continuação desse pensamento aqui, ok, então ele vai e faz a compra e é sempre a mesma compra, foi chegar e falar, ok, por que não fazer realmente a assinatura de ração? Já que é a mesma compra que ele vai fazer, já que o cachorro leva 15 dias, 20 dias, 30, 45, 60 dias, de acordo com o tamanho, quantos quilos que a ração você compra, por que não fazer isso uma assinatura? Por que não fazer isso uma compra recorrente? Uma compra que você já saiba o valor que vai dar e você consiga trabalhar de forma diferente. Acho que aqui, tudo que a gente falou até agora é legal para gente que mexe com internet, para gente que mexe com e-commerce, para gente que fica olhando ali se minha conversão subiu 0.1 ou 0.2 e estamos felizes com o negócio. Mas para o cliente mudou, mas mudou pouco. Ele ainda tem que entrar na loja, ainda tem que comprar, ainda tem que poder digitar o cartão dele, ainda tem que fazer tudo. Quando a gente começa a fazer esse tipo de coisa, que é realmente mudar a forma que o cliente compra no mercado, é quando você começa a realmente ter uma experiência para o cliente totalmente diferente do que é comprar no meio offline. O cliente lembrar de comprar, ele executar a compra ou ele passar simplesmente até uma assinatura que ele passa a receber o produto, é muito mais disruptivo do que o modelo só de melhorar um pouquinho o botão e fazer. Então é um negócio que a gente acredita que no longo prazo vai fazer bastante diferença aqui para o nosso negócio. Tudo que você faz novo é um... Você não acerta de primeira. Acho que assim... Se você acertar, pode ser certeza que vai melhorar bastante ainda ao longo do caminho. Só que a gente lançou faz uns dois meses e meio, mais ou menos, e estamos em aperfeiçoamento contínuo. E cada dia a gente consegue pegar um pouquinho mais de gente e facilitar o processo e o negócio funcionar. Mas quando você mexe em experiência do cliente, você precisa ir muito para o detalhe, porque não é só colocar na página. É realmente você pensar todos os pontos de contato do cliente, como ele vai receber e se mudar o preço depois. Tem um monte de problemática dentro do negócio, que você precisa repensar como acontece todo o fluxo de compra e ajustar isso bem feito. É o que vai fazer o negócio a médio prazo funcionar ou não. Lembrando que isso aí é na plataforma Vtex, e até então Vtex não tinha nenhum case de assinatura de qualquer produto. Estava lá, a oportunidade era basicamente quebrar a cabeça, que foi o que a gente fez no desenvolvimento front, e descobrir um jeito de fazer com que a compra fosse recorrente, o cara não precisasse voltar e colocar todos os seus dados. O legal disso é que você consegue mudar algumas coisas, então você vem aqui e já vira comprar assinando, ele já sabe que ele está comprando assinando. E tem outras coisas que são bacanas. A gente chegou a fazer o vídeo. Eu só não sei como é que toca o vídeo, cara. Vocês apertam play aí ou é aqui, cara? Esqueceu de novo de comprar a ração do seu pet? Conheça nosso sistema de assinatura e torne suas compras ainda mais cômodas. Informe o que você precisa e de quanto em quanto tempo. E pronto! Entregaremos na sua casa com a rapidez de sempre. E o que é melhor? Nesse sistema você ganha descontos para compras recorrentes. E se houver uma viagem ou algum outro imprevisto? Isso não é problema. Nosso programa é flexível e você pode controlar seus pedidos do jeito que você precisar. Programe suas compras e não seja mais pego de surpresa quando alguma coisa acabar. Assim agora mesmo. Pronto! Agora é só curtir seu pet. Pet Log. É mais fácil, mais rápido e mais barato. Pronto! 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 Uma das coisas que a gente sabia que era importante, principalmente quando você tem um cara que ama cachorro e é veterinário, era a gente usar a parte do blog. Porque isso acaba gerando conteúdo, conteúdo que é inédito, conteúdo novo, conteúdo que vai ser bem indexado pelo Google, mas muito mais que o Google, que vai ajudar o cliente a entender um pouco mais do seu cachorro ou do que ele tem de preparar quando está ficando inverno, saber se vai ter mais acúmulo de pulga, menos acúmulo de pulga, se ele precisa comprar alguma coisa. E foi o que a gente fez. E aonde colocar isso? Normalmente as pessoas vêm e colocam aqui a parte de blog. O que a gente fez foi usar a parte de categoria que já tinha e aqui embaixo falar do blog love, ver artigos sobre. Quando ele clica, ele vai... Esse aqui é o Dr. Márcio, a caricatura dele ficou legal. Tem aqui todos os textos que ele faz de cada uma das raças ou de vacinação ou alguma coisa. Bom, voltando a falar de experiência de usuário, ter conteúdo é outro ponto que realmente muda a experiência de usuário. Todo mundo fala bastante de site está mais bonito ou menos bonito, mas para a pessoa tomar decisão de compra, conteúdo é fundamental e é bem importante. Então, tudo isso aqui reflete e facilita bastante a experiência. Comprar e a pessoa entender cada vez mais como comprar sem precisar ir em um pet shop, sem precisar pedir opinião para outras pessoas e ter toda a informação que eles precisam aqui dentro. Outra coisa que a gente fez, que é bem diferente, que normalmente você não encontra em e-commerce, é a parte de baixo. Você não gosta muito? Eu acho horrorosa essa página. Eu gosto. Ainda vamos mudar. Tete a ver. Em vez de você colocar, porque a gente sempre fala que é um chute, né? Quando você está na vitrine, você acaba chutando, você tem vários produtos. Você chuta aquilo que acredita que vai vender melhor, bota o número de rações. Mas você pode também fazer dessa forma, que é categorizar. Então, logo de baixo, quando você tem aquelas três linhas com produtos, isso aqui foi colocado essa parte de categorização. Por quê? Porque o menu deixa de aparecer aqui do lado e se ele chegou aqui embaixo e ele fala não, que eu estou realmente procurando um monte de pulgas, alguma coisa, ele já consegue saber que está dentro de medicina e saúde. Novamente, teste AB que acaba resolvendo se vale ou não vale a pena colocar. Não tem opinião que é melhor. Essa é novidade, você não sabia, mas a gente fez teste AB e tirou essa página. Agora não tem mais essa parte, pelo menos não com as fotos. Um pouquinho diferente, mas está um pouquinho melhor já. Mas é isso que eu falo. É criar hipóteses, botar para rodar e ver se funciona ou não. Agora a gente vai chegar a uma parte que é polêmica. A partir do carrinho. Quando a gente começou a conversar sobre como a gente vai fazer para esse carrinho ficar melhor. Uma das coisas que a gente sempre acaba acontecendo é que o frete acaba assustando um pouco. Normal, você não pode tirar o frete. É meio que errado. Mas a gente pode deixar ele fechado. Então a primeira coisa que a gente fez foi, está aqui. Se você quiser clicar e abrir e já ver informação de quanto vai dar o valor, tudo bem. Você vai chegar, vai colocar, já vai ver que vai dar um aumento. Isso pode ou não assustar ele. Pelo que a gente sabe, dá um susto. Que se ele não entrou no valor aqui que é frete grátis, vai acabar assustando ele. Outra parte que eu particularmente sempre me incomoda em e-commerce é a parte de inserir o cupom ou vale-presente. Tem muito e-commerce que não chega nem a ter 2% de pessoas que tem vale-presente ou desconto. Isso aqui fica aberto gerando uma frustração muito grande. Você olha e fala, pô, quero comprar com desconto. Aí você vai procurar no Google desconto para compra de Pet Love, cupom de desconto. O cara já foi embora, não volta mais, vai comprar em outro lugar. Então a gente deixou os dois fechados. Quer falar disso? Acho que a discussão foi exatamente essa. É melhor você deixar mais fácil para 1% que tem o vale-compras ou para os outros 99% que fala, se alguém tem vale-compras eu também quero. Não está indo contra a maioria das pessoas para facilitar 1% ou 2% que não faz sentido. Então acho que é bem... E na parte do frete, lá na frente ele vai ter de encontrar o frete no momento de forma de pagamento. Ok, lá na frente ele já deixou o e-mail, já deixou a informação dos dados. Se ele desistir, a gente consegue entrar em contato com ele por e-mail e fazer a compra. Agora uma coisa que é engraçada é esse botãozinho aqui. O cadeadinho, esses pixels em formatos de cadeado. A gente conversou muito, vamos colocar, vamos não colocar, vamos colocar. Quando colocou foi algo que também aumentou a conversão de ir para a próxima página. Somente uma imagem de cadeadinho relembrando que a compra é segura. Outra parte que a gente fez foi a parte de cadastro, na hora que você vai fazer a identificação. A gente fugiu daquele modelo tradicional que você tem dividido aqui em duas colunas. A gente foi para esse modelo onde você chega, já fala de cara seu endereço, se você é um cliente novo ou não. Então, novamente, o cadeadinho lembrando aqui e outro cadeadinho aqui. A página é bem simples, bem leve e a ideia é essa. No momento que chega aqui, com que ele consiga passar o mais rápido possível por todo esse problema que é o cadastro para fazer a compra. Só para contar que a gente não inventou nada diferente. Quem é a melhor pessoa que faz isso? Pô, é a Amazon. Virei para ele e falei, faz igual. Ah não, mas quero fazer diferente, quero frufru. Faz igual, ponto. É simples, eles testam bastante. Se está assim é porque deve funcionar. A gente marcou aqui onde está e tudo mais. Quando você vai para a próxima página, novamente, tem certas perguntas que não faz sentido a gente fazer. Porque antigamente, em TI, a gente fazia. Muitas vezes a gente fala, e-mail e senha, repita a senha, repita o e-mail. É meio ridículo fazer o cara repetir duas vezes a mesma coisa. Então, a gente tirou esse negócio, deixamos somente essas perguntas que realmente fazem sentido para ele continuar. Isso facilitou muito porque ele não vê aquela tripa gigante, ele não fica assustado. Cabe bem pequenininho essas informações e aumenta ele para ir para a próxima página. Então, obviamente, na próxima página, tem pouquíssimas perguntas que ele tente fazer. Colocar o endereço dele, o número, chegou aqui, que tipo de residência que é, salvar e foi para a frente. Nada, né? Quando você vai para a frente, tem a parte de escolha, como é que você quer a opção de frete. E aqui que foi colocado o Love Express que ele recebe no mesmo dia. Como dono de cachorro, eu sei. Normalmente, a gente desse, se você não tem assinatura, você acaba sabendo do pior jeito, né? Acabou quando você foi dar a ação para ele. Cara, isso aqui ajuda para caramba. É um bom momento de estar aí. Porque facilita a compra. Quer falar do Love Express? Bom, voltando para a experiência, é outra coisa. Mexer no site, pôr no site é bonito ou é? Mas o que é diferente para o seu mercado? É diferente para o seu mercado ter uma entrega mais rápida? O Love Express vai fazer sentido. Ou é importante ser mais barato? Precisa ter uma entrega econômica e assim por diante. Mercado a mercado, tem que entender o que faz diferença e o que você consegue mexer de uma forma bem conceitual na experiência do usuário. Chega na parte de pagamento, né? Vejam como é simples, rápido, né? Não tem, não precisa aparecer mais a imagem do produto. A gente coloca simplesmente isso. Selecionou, a gente dá a informação de quanto tempo leva para ser compensado caso seja o boleto. Continuar o pagamento do boleto. Quando ele termina, isso aqui é importantíssimo, que normalmente essa é uma página que as pessoas deixam do legado, né? Da plataforma. Mas você tem que lembrar bem claro no boleto que o cara tem de imprimir. Pode parecer ridículo, mas boa parte da falta de pagamento que tem é que o cara acha que chegou aqui, ele esquece e fica esperando o boleto chegar via correio. Não, não chega via correio, né? Está aqui falando, pelo amor de Deus, clique. Inclusive tem duas vezes, né? O clique para abrir e o banner em cima. Mas já tem falando em cima. Não custa duas vezes, já que a única coisa que você quer que a pessoa faça é essa ação. Por que não colocar duas vezes? Estamos terminando, né? Eu fui colocar uns bônus que são algumas coisas novas que a gente está fazendo. Algumas nem o Nando sabe, vai saber aqui. É bom? É um momento novo. Mas tem algumas coisas que, por exemplo, a gente estava pensando outro dia que é como o usuário sai da tua página. Quando ele vai abandonar a sua página? Tem um movimento único que ele faz quando ele vai abandonar a página. Que ele pega o mouse, ele está navegando aqui, se ele tente subir e mudar de aba, ele vai subir com o mouse, vai chegar, vai clicar na aba, vai fechar a aba, ou vai chegar, vai abrir uma nova aba, ou novamente ele vai subir e vai digitar alguma coisa aqui no endereço. Se ele for fechar a janela, a mesma coisa. Ou seja, o movimento é sempre o mesmo. Ele sobe. A gente pensou, pô, e se a gente fizer um código que no momento que ele sobe o mouse, eu carrego durante um tempo e jogo um Lightbox perguntando alguma coisa para ele. Então a ideia é, no momento que eu sei que ele vai abandonar, né? Normalmente ele faz isso com o movimento do mouse para passar lá em cima. A gente vem e abre o Lightbox e pode aparecer qualquer tipo de informação. Pode aparecer, pô, por que você está saindo no site? Olha, lembra que a gente tem assinatura de ação? Lembra-se que tem isso e tudo mais. Já que ele já vai sair, pelo menos alguma coisa você faz. Outra coisa que a gente fez, isso aqui já é outro, tá? Mas é pensamentos futuros. Tem algumas coisas legais que você pode fazer, do jeito diferente de mostrar a vitrine, que algumas coisas são, por que novamente você não muda tudo na home? Por que você precisa mandar ele ir para uma outra página, ir para uma outra categoria? Porque simplesmente ele não vem, clica aqui, ok, quero ver TV de LED. Ele clica aqui e carrega essa informação aqui. Por que ele precisa ir para uma outra página? Por que ele simplesmente não pode clicar aqui e ver uma outra informação, ou aqui do lado, ou simplesmente isso aqui correr do lado? E uma coisa que a gente tinha, mas a gente tirou no Petlove, é essa barrinha. Eu, particularmente, gosto muito dela. Que é ganha imediatamente 5% de desconto em sua primeira compra. Ele coloca o e-mail, ele gera o cupom. Isso aí, nossa, ajuda bastante a ter... Se ele está na dúvida, pô, vou fazer a primeira compra, não vou, quero desconto, quero alguma coisa, tá bom. Colocou o e-mail, abasteceu minha base de e-mail, e isso já funciona um pouco. Quer falar alguma coisa disso? Não? Tá. Isso aqui é uma outra coisa que a gente está usando, ainda é bem novo, ainda nem foi para o ar, mas é o que a gente está começando a colocar. É isso aqui, é o botãozinho de comprar em todo momento. Então, ele está na página do carrinho, do produto. E esse produto tem mais informação, a gente faz com que aqui do lado abra essa informação, que fala o que ele está comprando, e isso aqui vai seguindo ele para frente ou para trás. Ou seja, em qualquer momento que ele tiver, ele tem um botão de comprar daquele produto que ele tinha selecionado lá em cima. Ou seja, ele não precisa subir novamente e clicar no botão. Então, estamos ajudando ele a todo momento a ter esse always on desse botão. Resultados. É porque o nome da empresa é Extra Ball, é por causa do fliperama. Eu perdi um ano jogando isso. O que a gente vai mostrar aqui, não é do Pet Love, mas é de um cliente que permitiu mostrar quando você faz esse trabalho de melhoria do carrinho em diante, o que acontece. Então, isso aqui é a analítica dele que mostrava que ele tinha na página do carrinho, para ir para a identificação, ele tinha 38%. Pequenas mudanças como essas fizeram ele passar para 42%. Isso aumenta a taxa de conversão. Muitas vezes a gente fica se matando em mídia para melhorar links patrocinados, melhorar isso e aquilo. Cara, aqui você já teve um número gigantesco de pessoas que foram para frente. Quando você está na página de identificação, para ele ir para frente, para ele ir para a próxima página, a página de formulário, tinha 27%, passou a ter 58%. É colocar um Ctrl C da Amazon, fazer diferente, colocar uma imagem sorrindo. Não sei, mas com certeza não é deixar do mesmo jeito sempre. Se você faz a mesma coisa sempre, o resultado não vai mudar. A partir do formulário, antes estava 68%, isso aqui mudou para 75%, tirando algumas perguntas que não faziam sentido, mudando o botão, mudando a cor do botão e tudo mais. E por último, o que mais importa para todo mundo? Pagamento. Esse aqui, nesse caso, nesse cara estava 37%, ele passou para 80%. Diminuiu, tirou aquela tripa gigante que tinha, deixou um negócio bem mais simples, parecido com o que é Pet Love, e deu certo. Quer falar alguma coisa? Não, acho que é isso. É isso? Você falou bastante. É isso, pessoal. Aplausos. 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 Aplausos.